Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda arde a lembrança de te ver ali tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só no passado vem rolando a minha porta Feito alma penada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa Que um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito Porque eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê?